Salve galera, tá bom que ele decidiu fazer uma tatuagem aqui no brother aqui ó, na quinta área, atividade do tatu, dá um milho, mostra hein? Aí ó, aí sim moleque, se tiver indeciso aí, quiser um profito ó, só vir na quinta área que o bagulho, ó, daqui a pouco a gente mostra ela pronta pra vocês, ó, o desenho salve, 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 essa aqui é pra quem falou que não ia aguentar, ó, dá um liga aí, tá finalizando já, tá finalizando, falta duas pecinhas, daqui a pouco lá nós tá pronta, tá pronto, tá aqui ó, o bagulho finalizou, foi tudo correu tudo bem, ficou legalzona, dá um ligo lá no desenhinho, ó, chique hein? Um salve pra galera, tudo aí que estiver assistindo nós, um abraço aí pros meus irmão aí, irmão? Manda um salve aí, velho. Pra nós, tudo bem, pode colar aí, por tudo, é nóis. Isso aí moleque, alô, abraço, até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.